Olá, meu povo, tudo bom, gente? Sejam todos bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Regina e hoje, gente, a gente vai gravar mais uma receitinha para o nosso canal e hoje a gente vai tratar da pele, é isso mesmo. A nossa receitinha hoje não vai ser receita comida, vai ser. Hoje a gente vai fazer uma receitinha tratando da nossa pele, porque é muito importante, gente, a gente cuidar da pele. Eu acho que você não precisa ter dinheiro. Se você tem, glória a Deus que você tem dinheiro e pode ter acesso. Pode cuidar da sua pele, comprar os produtos para cuidar da sua pele. Mas você que não tem, eu quero dizer uma coisa para você, que você também pode cuidar da sua pele. Você pode tratar a sua pele com tudo que você tem na sua casa. Eu sou uma pessoa, gente, que, olha, desde a minha adolescência, eu aprendi a cuidar da minha pele com o que eu tinha em mãos. Eu não tinha dinheiro para comprar produtos de beleza, para tratar de pele. Mas eu sempre fui vaidosa, então eu sempre tive curiosidade e eu ia fazendo as minhas misturas e ia descobrindo o que dava e não dava certo. Hoje a gente já tem o auxílio da internet que nos ajuda. Você pode pesquisar um produto, você pode pesquisar alguma coisa natural que você possa aplicar na sua pele, possa ter um resultado legal. Eu sou muito adepta das receitas naturais. Eu acho que quem acompanha o meu canal já sabe. Eu, gente, eu trato o meu cabelo, eu cuido do meu cabelo há muito tempo com produtos naturais. Eu compro um creme para hidratar cabelo, um creme qualquer. E eu potencializo o meu creme e o resultado eu garanto para você. E isso eu posso garantir para você, porque eu tenho formação em cabeleireiro, eu fiz curso, eu sei o que eu estou falando. Eu sempre obtenho o melhor resultado fazendo os meus produtos, fazendo as minhas misturas. Eu tenho muito mais resultado do que você gastar muito dinheiro naqueles produtos que estão lá no mercado. Você vai lá, gasta, muitas vezes, até o que você não pode. Porque mulher, a beleza, você cuidar da sua aparência, cuidar do seu cabelo, isso é muito importante para toda mulher. Tanto faz, aqui tem dinheiro, aqui tem menos, aqui tem mais. Mas é importante para todas nós, gente. A gente quer estar bem, é fato. E não precisa necessariamente você gastar tanto dinheiro. Porque, muitas vezes, o resultado do produto natural, do produto que você faz na sua casa, é muito melhor do que aquele que você compra, aquele produto caro lá na loja, lá no mercado. Então, eu sou muito adepta das coisas naturais. Quem acompanha o meu canal já sabe que eu sou muito de fazer as minhas receitinhas. E eu obtenho resultado. Eu trato a minha pele com os meus produtos, eu faço a minha esfoliação, a minha hidratação de pele, tudo, gente. Eu faço com os meus produtos naturais. E sempre dão certo. O meu cabelo também, eu cuido com tudo natural. Então, eu quero passar a dica para você hoje. Quero falar com você, especialmente você que não tem muitas possibilidades de estar comprando aqueles produtos caros. Eu quero falar para você hoje. Vamos lá, vem comigo. Vamos fazer essa receitinha hoje. Você vai ver que faz efeito, faz toda a diferença. Gente, eu faço, eu só faço com vocês aquilo que eu faço para mim mesma. Aquilo que eu obtenho resultado é aquilo que eu faço para vocês. Porque eu não tenho intenção nenhuma de mostrar uma coisa que não é real aqui no meu canal. Eu quero sempre mostrar a verdade, gente. Sempre. Então, eu quero convidar vocês hoje para a gente vir fazer essa receitinha que faz toda a diferença. Vamos cuidar dessa pele, hidratar essa pele, deixar você bem linda com a autoestima lá em cima. Porque, afinal de contas, você merece. Vamos lá, gente? Vem comigo. E hoje, para a nossa receitinha, a gente vai usar isso aqui. Vou mostrar para vocês, vamos lá. Nossa receitinha aqui. Quero mostrar aqui uma coisa para você. Hoje, eu vou usar... Sabe o que é isso aqui? Já ouviu falar da Oropronobis? Oropronobis? Ela é bem difícil de falar. Eu tenho dificuldade de falar o nome dessa planta. Mas é Oropronobis que fala, né? Então, essa plantinha aqui, ela é milagrosa, gente. Ela é boa para muitas e muitas coisas. Eu estou fazendo um tratamento no cabelo, para a queda de cabelo. Eu já tenho uma receitinha aí no meu canal. Quero até mostrar para vocês. Eu já tenho uma receitinha no meu canal que eu fiz falando da queda do cabelo. Inclusive, olha, eu apliquei aqui no meu cabelo. Que eu a cada 15 dias, eu aplico no meu cabelo. Olha, meu cabelo está com hidratação e está com Oropronobis. Que eu já apliquei em todo o couro cabeludo. E agora, só que a gente não vai falar do cabelo hoje. Hoje, nós vamos falar da pele. Então, vamos lá. O interessante aqui, gente, da nossa receitinha, olha, eu acabei de fazer. É importante. A minha folha aqui, eu faço com a folha desidratada. Eu não gosto muito de trabalhar com a folha in natura verde. Eu prefiro desidratar, deixar secar e depois eu faço a minha misturinha. Que eu acho que a gente obteve um resultado melhor. Mas isso vai de cada um. É o meu jeito de fazer. Aqui eu tenho umas 5 folhas, mais ou menos. Eu piquei as folhas. Fiz uma imensão aqui. Coloquei a água fervendo e cobri, olha. E agora aqui está prontinho para nós fazer a nossa receitinha. E antes de mostrar para vocês o que a gente vai usar, eu quero falar com vocês. O importante, quando a gente vai fazer essas receitinhas para o nosso cabelo, para a nossa pele. O importante é você não usar vasilha de metal, porque oxida. Então, não é interessante. Ou você usa de vidro ou usa de plástico. Nunca usa de metal, tá bom? A gente dá sempre a preferência para usar de vidro ou plástico. Então, nós vamos lá. Para a nossa receitinha aqui hoje, então, eu tenho as 5 folhas de Oroponobis aqui, feita a imensão. Eu tenho uma colher de maisena. Eu tenho aqui o óleo de rosa mosqueta. Eu tenho aqui o óleo de girassol. E eu tenho aqui o soro fisiológico. Lembrando que a gente vai fazer essa misturinha. Lembrando, gente, toda noite. A minha hidratação na pele, todas as noites, gente, sem exceção, eu faço uma limpeza com soro fisiológico. Isso é um ritual. Porque não adianta também, não adianta também você fazer uma vez só, você tratar da pele uma vez só. Você não vai ter um resultado. Cuidar da pele é uma coisa que tem que ser todos os dias. Então, assim, a nossa pele, ela vai acumulando sujeiro nos nossos poros. Então, assim, é interessante que toda noite você faça essa limpeza. Você lava. Se você estiver muito cansada, toma um banho, lava você. Uma coisa também que eu não faço, gente, é lavar o rosto com sabonete. Eu não uso sabão, sabonete, sabão nenhum para lavar o rosto. Meu rosto eu lavo com água. Uso o soro fisiológico. E eu uso um lenço umedecido também, porque às vezes você está, às vezes você usa maquiagem, você está tão cansado, está frio, você não quer lavar o rosto. Eu uso um lenço umedecido de carvão ativado, que eu gosto muito de usar para limpar toda a pele. Depois que eu limpo toda a pele, isso é um ritual de toda noite, toda noite. Depois que eu limpo toda a pele, essa receitinha que eu estou falando, essa dica, não é nem receita, que eu estou dando a minha dica de beleza para vocês. Essa minha dica que eu estou dando aqui, não pode ser feita em pele oleosa. A minha receitinha, do meu ritual, ele tem que ser feito em pele seca, porque a minha pele é extremamente seca. Então, aí eu limpo minha pele toda noite, e aí eu aplico, olha aqui, eu aplico o meu óleo de girassol e meu óleo de rosa mosqueta. Duas gotinhas de óleo de rosa mosqueta e três gotinhas de óleo de girassol. Você aplica, faz, mistura os dois e hidrata a pele, faz aquela massagem hidratada. Então, essa é a minha dica de beleza de toda noite, mas hoje não é essa dica que eu quero dar para você. Aqui, gente, olha, eu vou pegar aqui, ó, uma colher do nosso líquido aqui, se precisar, a gente põe mais. E aqui, eu tenho uma colher de ámito de milho, tá? A gente vai colocar aqui também. A gente vai colocar aqui. Vou colocar aqui, gente, uma gotinha, duas gotinhas de... De óleo de rosa mosqueta. O óleo de rosa mosqueta, ele tira mancha, ele é um ótimo hidratante, ele é excelente para tirar mancha e hidrata muito bem a pele. O de girassol é a mesma coisa também, produz colágeno em nossa pele e hidrata também. E a Aura Pornoblis também, ela tem essa mesma função. Ela tem vitamina A, B, C, ela produz colágeno e ela é muito hidratante na nossa pele. Então, assim, vale muito a pena você usar esses três produtinhos aqui. Eu falo pra você os quatro, porque esse aqui é de todo dia. O soro fisiológico faz milagre também. Se você adotar ele na sua rotina diária, na pele, você vai ver o resultado. É muito importante também você obter isso aqui. O soro fisiológico, ele é muito importante, viu? E aqui, a gente vai colocar também umas gotinhas de soro fisiológico. E eu também vou colocar aqui um pouquinho de girassol, óleo de girassol, ó. E aqui, a gente vai fazer a nossa pastinha. Olha, gente, a nossa misturinha aqui tá pronta. Nossa misturinha pronta, pronta. E agora, a gente vai fazer a nossa aplicação. Vamos lá mostrar tudinho pra vocês, vamos lá? Vamos fazer a nossa limpeza de pele, ó. Aqui, a gente vai começar. Nós vamos fazer a nossa hidratação. Nós vamos começar pela nossa limpeza de pele. Que é importante, é muito importante. Então, ó. Eu vou fazer aqui com vocês, ó. A gente vai tirar aqui protetor solar, resto de maquiagem. Eu peguei um pedacinho de algodão. Peguei também soro fisiológico. Vocês estão vendo que eu tô usando soro fisiológico. Você pode também tá usando outro produto. Aqueles que água micelar, essas coisas. Mas, você pode fazer isso aqui. É mais econômico. E a gente também tem um resultado muito bom. Então, a gente começa com a parte da limpeza da nossa pele. E isso é muito importante, gente, olha. Limpa toda a sua pele. Tira. Que a gente passa protetor solar, passa maquiagem. Então, olha. Você vem aqui, ó. Tira tudo. Eu agora, eu venho com o meu... O meu lenço. O meu lenço. De carbono ativado. Que é maravilhoso. Não vou mostrar pra vocês por causa da marca, gente. Mas, é maravilhoso. Esse aqui, eu gosto de ter. Eu não gosto de ficar assim. Ele é maravilhoso. Aí, a gente vem aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Com a nossa pele preparada para receber o nosso produtinho, você vem, você pode fazer com a mão, você pode fazer com o que você quiser. Eu tenho esse pincelzinho, essa escovinha aqui, que é de fazer limpeza facial, então, é de hidratar, porque aqui já faz algumas coisas, então, você vem hidratando a sua pele. Movimentos circulares. Então, gente, se você não tem, às vezes você não está em condições de comprar aquele creminho que você gosta, não vai ser por isso que você vai deixar de se cuidar, minha amiga. Olha isso, faz a sua receitinha, vale muito a pena, pega o que você tem aí, se você não tiver nada disso na sua casa, você pega o leite, pega uma colherzinha de leite, hidrata a sua pele, leite é maravilhoso na pele, gente. O açúcar, você pode pegar um pouquinho de açúcar e fazer uma esfoliação na sua pele, vai remover crafo, espinha, pele morta, vai hidratar a sua pele. O importante é você se cuidar, minha amiga. Não desiste de cuidar, não, da sua pele, é importante a gente estar bem, você se sentir bonita com a pele hidratada. Qual é a mulher, gente, que não gosta de se cuidar, né, gente? Toda mulher gosta. Não é só mulher que tem dinheiro, que gosta de se cuidar. Quem não tem também gosta, gente. A gente gosta também. Não é porque a gente não pode comprar um creme lá, cara, não, que a gente não vai cuidar da nossa pele, certo, gente? Então, você vem aqui. Pode botar no pescoço também. E aqui você vai fazendo. E aqui você vai fazer. Tá aqui, meus amores. Agora, com a nossa pele toda aplicada, o nosso produto aqui na pele todo aplicado, agora, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar 15 minutinhos, daí a gente lava o rosto e aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha hidrataçãozinha de toda noite. Eu falo pra vocês, se você tiver uma pele oleosa, você não precisa hidratar depois. Você lava a sua pele normal e não aplica nenhuma hidratação mais, porque já tá hidratada. Eu aplico porque eu tenho a pele muito ressecada. Então, assim, é importante, a gente que tem pele ressecada, hidratar mesmo. Depois dessa limpeza aqui, eu vou fazer a minha aplicação do meu creme, do meu óleo, que eu faço toda noite pra vocês verem como que a gente faz. Então, vamos lá, espera nossos 15 minutinhos aqui e já volto com a nossa pele lavada. Passaram 15 minutinhos já a nossa pele. Já lavadinha. Vou mostrar pra vocês agora como que eu faço a noite quando eu vou dormir. Aqui eu tenho meu óleo de rosa mosqueta, não fico sem, esse aqui é curinha. Esse aqui é perfeito pra quem tem mancha na pele, pra clarear mancha na pele, pra hidratar, produzir colágeno na pele. Então, gente, eu já falei pra vocês, é perfeito. Esse aqui eu não fico sem, é perfeito. Então, a gente vem com ele aqui, ó. O meu não é de gotinha, mas eu faço isso aqui, ó. Viro ele na mão, ó, vocês tão vendo. Eu viro ele na mão, tem o que tem um conta gotinhas que é melhor de usar. O meu girassol, o girassol aqui dá pra você ver, ó. Duas, três gotinhas, ó. Esse aqui, eu faço isso aqui agora, ó. Aqueço na mão. E aqui, ó, é o meu ritual de toda noite, gente. Sabe essa região aqui dos olhos? Essa região aqui é onde a gente tem pouca circulação. Daí, gente, a importância de toda noite você fazer essa massagem aqui, ó. Ajuda, estimula a sua pele a produzir o colágeno. Ajuda na circulação sanguínea, nessa área aqui. Tá vendo? Então, olha. Essa é a minha implantação. Faço isso toda noite. Sempre, gente, puxando pra cima, ó. Então, você vem aqui, aqui. Movimentos suaves, não precisa ser... Eu gosto de hidratar tudo, porque eu tenho a pele muito ressecada. Então, gente... É importante que a gente hidrate tudo. E faça, faça essa massagenzinha aqui, olha. Super importante, gente. Olha, tem um resultado. Se você fizer isso todo dia, você vai ver como vai mudar a sua pele, olha. E aí, agora a gente vem aqui, ó, pro pescoço, ó. E tá pronta a nossa pele. Hidratada. Limpa e hidratada. Gente, toda noite eu faço essa hidratação aqui. Não a hidratação mais profunda que essa que eu fiz com vocês. Essa a cada 15, a cada 30 dias você faz. Mas essa hidratação aqui, pra finalizar, eu faço ela todas as noites sem falha. Não falho um dia. Eu faço todas as noites, gente. Porque é muito importante. Não importa, gente, a sua idade. Se cuidar, você tem que se cuidar, não importa quantos anos você tem, você tem que cuidar da sua pele. Você tá com a sua pele hidratada, com a sua autoestima, sabe? Isso faz diferença na nossa vida. Qual mulher não gosta de se sentir bonita, gente? Bonita que eu falo é você fazer aquilo que tá ao seu alcance. Você se sentir bonita. E isso é importante pra você mesma. Então, gente, esse foi o nosso videozinho de hoje. Eu espero muito, gente, que possa ajudar vocês. Que você também faça aí na sua casa. Você que tá sem muito dinheiro pra comprar aqueles creme caro. Você também que pode comprar, mas que gosta também dos produtos naturais, das receitinhas caseiras. Faz aí na casa de vocês. Vocês vão ver como faz toda a diferença, gente. O segredo de cuidar da pele é o ritual de todos os dias. Não pode ser só de vez em quando. É uma coisa que você tem que fazer todos os dias. Então, faz toda a diferença. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado da minha receitinha de hoje, da minha dica de hoje. Espero muito que vocês façam, que vocês tragam pra vida de vocês esse hábito diário que faz toda a diferença. Que vocês curtam, que vocês compartilhem meu vídeo. Eu espero muito que Deus abençoe a cada uma de vocês. Fiquem todas na paz de Deus, gente. Um beijo no coração de todas. Fiquem todas na paz de Deus.